As pessoas não se organizam no bar, as pessoas conversam no bar. Você vai se organizar no seu sindicato, no seu centro acadêmico, no seu partido, na sua escola de samba, enfim, aonde você quiser. Mas você trocar ideias, você fermentar a insatisfação, você ver que a sua dor, a sua angústia não é só sua, é de muita gente, ajuda a gente a sair desse movimento de letargia. Muita gente fica angustiada, entra em depressão, tem gente que fica doente e fica em casa. Não, vem para a rua. O zap, os meios virtuais, as mídias sociais são muito boas, mas a conversa olho no olho presencial é muito boa, porque assim a gente começa a se organizar e assim a gente começa a resistir. Para mim, afetivamente, é emocionante aqui vir para Bauru, sempre estar aqui com esse pessoal daqui, com a cidade que eu amo tanto.